Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, hoje eu toco pra vocês mais um vídeo E manos, vou mostrar pra vocês aqui a fuga, tá com o novo carro abandonado É o Nissan Scala NGTR aqui, dono lá do clube Diamond Block, beleza? Então vambora manos, não mostrei pra vocês a localização dele, mas deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês Inclusive eu já fiz um vídeo exatamente mostrando pra vocês aí o local exato, né? E um ponto de referência pra você fazer viagem rápida, mas enfim galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui também que tá no modo difícil e só vamos 6,5km pra chegar até o destino, o carro tá pra arrancada, deixa eu ver É pra arrancada, é arrancada, certo? Vambora Olha os policiais vindo, eita, o policial tá vindo de corvete Moleque Toma Tem que, eita, pega Tem que ser pauleira, hein? Ó, o bichão voa É, lógico, né mano, Nissan GTR aqui anda muito, né? Então tem que vir uns corvete atrás, né? Eita, eita, pera, pera Como que a gente faz merda? Tô ficando olhando pra trás, galera, pra saber onde que eles vão vir Pra mim Ah, não Vacilo Eita, corre, 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 corre Quase, hein? Eu pensei que eu ia pegar no cantinho do muro, galera Tipo, e o carro não ia bater de frente ali, mas Enfim Quatro quilômetros, galera O carro é muito rápido Dá pra fazer Eita, eita, eita Eita, eita Dá pra fazer de boa, mano Ainda não veio nenhum blindado Nenhum que corta o sinal da gente Mas tá no difícil, hein? Eu quero capotar isso aqui Quero capotar um, mano Quero capotar um Opa, deu aquela feadinha Boa, moleque Boa Quero capotar mais um Capotar mais um Quase, hein? Mas um monte ficou lá atrás ainda Ô, merda Eu tô achando estranho, galera Que não tá vindo blindado Não tá vindo blindado, mano Só os que cortam o sinal da gente Ó, blindado Eu apertei até o botão que tira a foto, mano Não, 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 não Um dia quase que a gente perde Ah, eu vou perder Não acredito, não acredito Pera Nossa, eu apertei o botão de tirar a foto, mano De tão Tipo Sem jeito que eu fiquei Tipo, ele veio de frente Tipo, pouca ideia Deitar o corvete atrás de mim Meu Deus Vai ficar pra trás? Será que ele vai vir? Vem, vem 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 Ah, mano Eu quase paro o carro Ah, mano Eu paro o carro Tipo, não acontece nada Oxe, agora veio Que isso? Nossa Mete o louco essa polícia Fazer até um caminho diferente aqui Eu segui aqui a estrada mesmo Mas eles não vão vir, ó Não vem Bom, enfim, né, galera Então vamos ver aqui quanto tempo que a gente vai fazer Tá? Já vou cortar aqui, ó Ui Nossa, bati feio Burrão Vamos vir por aqui, ó Opa, opa Chegamos 3 minutos e 28 segundos, galera Quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi o tempo que vocês fizeram, beleza? Pode comentar aí também se foi difícil, se não foi Se veio bastante blindado Se veio aqueles carros que cortam o sinal Aqui no caso até veio os carros que cortam o sinal da gente Mas não cortaram o sinal Tá bem de boa Mano, eu não sei porquê que eu faço as fugas no difícil E não é difícil Eu vou arriscar agora colocar, tipo, no fácil Ou no médio Porque no difícil tá ficando sem graça Mas então tá aí, galera Lissão escalar em GTR do dono da Diamond Block Tá? Bem irado Já arrancado Dá pra gente deixar ele um pouquinho mais bonito Assim, né, digamos E claro, se vocês querem que eu faça a tunagem desse carro Deixem o hashtag Tunagem Aí pra mim nos comentários Que aí eu vou dar uma olhadinha Eu vou ver quem quer, quem não quer Se a grande maioria aí votar que quer Eu trago pra vocês aí Uma tunagemzinha desse carro, beleza? Então é isso, galera O vídeo é ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Se caso não for inscrito Deixem o seu like E eu vou no Nesco de abraço Valeu E... Fui!